O Rossini trabalha como entregador de comida por aplicativo e ao passar pelo shopping, resolveu fazer o teste de direção neste equipamento. Ele tem três funções, simular um bêbado ao volante, dirigir com o celular na mão enviando mensagem e direção livre. Eu tive a noção que dirigir bêbado ou dirigir mexendo no celular é muito arriscado no trânsito. Para mim, que sou piloto de moto, para talvez alguém que dirige carro também é muito perigoso. A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito. O tema deste ano é, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Eu também vou participar dessa simulação para saber como é beber e dirigir. Ao meu lado está o Adrian, ele vai me dar o suporte. Já estou com óculos aqui, vou colocar nesse momento para a gente iniciar. Vamos lá, Adrian. Estou vendo vários cones, tudo duplicado. A visão é totalmente diferente. A pessoa perde o reflexo, gente. Estou vendo várias placas, cones. Como tem muitas curvas, tem rampa aqui, a gente não tem a noção de como está dirigindo. Inclusive, meu carro acabou de capotar na rampa. O simulador leva o condutor a ter uma noção real do que acontece no trânsito. A gente trouxe com o objetivo de conscientizar toda a população, porque hoje em dia é comum a gente ver que a maior causa dos acidentes é celular e bebida alcoólica, misturado com direção. Então, vamos lá.